Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós aprenderemos a calcular a distância entre dois pontos. O primeiro é o ponto A, cujas coordenadas são 1 e 2. A abscissa vale 1 e a ordenada vale 2. Está aqui o ponto A. O segundo é o ponto B, cujas coordenadas são 5 e 5. A abscissa vale 5 e a ordenada também vale 5. A distância entre esses dois pontos é esse segmento, que nós chamamos de DAB. Para calcular essa distância, nós utilizaremos um ponto auxiliar P. Esse ponto P tem a abscissa igual à abscissa do ponto B, ou seja, vale 5, e a ordenada é igual à ordenada do ponto A, que vale 2. A ordenada do ponto P vale 2. Está aqui o ponto P. O segmento AP é horizontal. O segmento BP é vertical. Portanto, eles são perpendiculares e formam um ângulo de 90 graus. Essa figura vocês já conhecem. É um triângulo que tem um ângulo reto. O triângulo retângulo. DAB, que é oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. DAP é a medida do cateto AP. DBP é a medida do cateto BP. O que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tirando a raiz dos dois lados, nós obtemos uma expressão para a distância entre os pontos A e B, que é igual à raiz quadrada de DAP ao quadrado mais DBP ao quadrado. DAP é igual a 4, que é a distância entre os pontos A e P. Nós observamos que de A até P, nós andamos 1, 2, 3, 4 intervalos. DBP vale 3, que é a distância entre B e P. 1, 2, 3 intervalos. Substituindo na nossa fórmula, encontramos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado dentro da raiz. DAB é igual a raiz de 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5. Pronto. Nós aprendemos a calcular a distância entre esses dois pontos, os pontos A e B. Mas existe uma fórmula que pode ser aplicada a qualquer par de pontos. E é nessa fórmula que nós vamos trabalhar agora. Primeiro, vamos chamar a abscissa do ponto A de xA e a ordenada do ponto A de yA. A abscissa do ponto B de xB e a ordenada do ponto B de yB. Nós vimos que DAP é igual a 5 menos 1, que na verdade é xB menos xA. E nós vimos que DBP é igual a 5 menos 2, que na verdade é yB menos yA. Nós podemos substituir nesta fórmula e fica assim. A distância entre A e B é igual a raiz quadrada de DAP, que vale xB menos xA. Isso ao quadrado. Mais yB menos yA. yB menos yA. Isso tem que ficar elevado ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Pronto. Agora nós já sabemos a fórmula para calcular a distância entre quaisquer dois pontos A e B. Essa foi a nossa aula de hoje. Encontro vocês novamente em www.oquadro.com Um grande abraço e até a próxima pessoal. Toma. Vamos lá. Toma.